Olá, boa tarde. Muita gente aproveita as férias escolares de julho para viajar. Quem vai contratar um pacote de viagens deve tomar algumas precauções antes de fechar o contrato. Eu sou Rafaela Vivas e no Jornal da Justiça de hoje vamos falar sobre os cuidados para a viagem do sonho não virar pesadelo. E você vai ver ainda no Jornal de hoje. Supremo Tribunal Federal define que piso de enfermagem no setor privado deve ser pago se não houver acordo coletivo. O colegiado do Superior Tribunal de Justiça define que demora na restituição de depósito judicial não autoriza a incidência de juros remuneratórios. E ainda em Mato Grosso, Justiça Comunitária da comarca de Várzea Grande mobiliza a comunidade para a realização da campanha do agasalho. O Supremo Tribunal Federal definiu as normas para aplicação do piso salarial aos profissionais de enfermagem. O pagamento terá critérios diferenciados para os setores público e privado. A repórter Amanda Mustafa tem as informações. O julgamento ocorreu no plenário virtual. Por oito votos a dois, o Supremo definiu que o piso nacional da enfermagem deve ser pago aos trabalhadores do setor público pelos estados e municípios com base em repasses federais. A União deverá criar uma espécie de fundo para garantir a complementação dos recursos. Já para o setor privado, a decisão foi tomada com base no voto médio, uma vez que houve três correntes de votos. Ficou definido que antes do pagamento do piso, sindicatos da categoria e empresas deverão tentar um acordo para evitar demissões. Os ministros estabeleceram um prazo de 60 dias para as negociações a contar da publicação da ata do julgamento. Se não houver acordo, o benefício deve ser pago conforme valor fixado na Lei 14.434 de 2022, que definiu o piso salarial nacional de profissionais de enfermagem. O pagamento somente será feito após o prazo, mesmo que as negociações se encerrem antes. Os ministros também definiram que o pagamento do piso salarial é proporcional à carga horária de 8 horas diárias e 44 horas semanais de trabalho. Caso a jornada de trabalho seja menor, o valor do salário será abaixo do piso. A lei que fixou o piso salarial da enfermagem foi aprovada pelo Congresso em agosto do ano passado. O valor estabelecido é de R$ 4.750 para enfermeiros, R$ 3.325 para técnicos e R$ 2.375 para auxiliares de enfermagem e parteiras. Segundo os sindicatos da categoria, o piso salarial vai beneficiar mais de um milhão de profissionais dos setores público e privado. Com autorização da Justiça, policiais civis da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima do Rio de Janeiro, realizaram nesta terça-feira a Operação Dark Room 2, que significa quarto escuro. Os agentes cumpriram o mandado de prisão e três de busca e apreensão contra um jovem de 19 anos, apontado como criador do principal grupo da plataforma Discord, na qual os integrantes praticam estupros virtuais e induzem crianças e adolescentes ao suicídio e automutilação. Esse jovem foi preso em Teresópolis, na região serrana. Ele estava escondido na casa da avó. Segundo as investigações, na plataforma, o jovem usava o apelido King, que significa rei em inglês. A operação também foi realizada no município de Cachoeiras de Macacu. A Justiça Federal recebeu a denúncia do Ministério Público Federal contra o prefeito de Barras, no Piauí, por fraude em licitação ocorrida em 2013. A reportagem é de Pedro Canguçu. Além do prefeito, mais duas pessoas são acusadas de simular procedimento licitatório para contratar empresa de locação de veículos para o município de Barras, no Piauí. De acordo com o Ministério Público, o objetivo da licitação era contratar uma empresa de locação de veículos para atuar no gabinete do prefeito e nas secretarias municipais por 12 meses. Mas, segundo o MPF, o prefeito, junto com o pregoeiro, fraudaram a licitação para contratar a empresa de um conhecido. Ainda segundo a denúncia, quatro empresas participaram do pregão, mas apenas duas foram credenciadas. O documento do MPF revelou que a empresa Betinho Veículos foi declarada vencedora pelo valor mensal de 250 mil reais, o que totalizou 3 milhões de reais ao longo de um ano de prestação de serviços. Os pagamentos foram custeados com verbas do governo. O MPF destaca que a subcontratação, além de violar a lei das licitações, descaracteriza o processo que deveria buscar o menor custo na prestação do serviço para o município e que a empresa contratada não tinha nenhum dos veículos especificados no edital da licitação e era usada apenas para intermediar os pagamentos realizados a prestadores de serviços locais. Caso sejam condenados pela Justiça Federal, os denunciados podem ter de cumprir penas de até 5 anos de prisão, além de terem de ressarcir os danos aos cofres públicos e pagar multa. O Estado brasileiro reconheceu que houve violações aos direitos humanos de duas mulheres negras em um caso de discriminação racial. O fato ocorreu há 25 anos em São Paulo e o julgamento foi agora em São José da Costa Rica na Corte Interamericana de Direitos Humanos. A reportagem é de Wesley McAllister. O Estado brasileiro admitiu formalmente perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos a violação dos direitos de duas mulheres negras, Neuza dos Santos Nascimento e Gisele Ana Ferreira em razão da demora no julgamento de uma acusação de discriminação racial no ambiente de trabalho. A situação de discriminação aconteceu em 1998 em São Paulo durante um processo de seleção de emprego de uma empresa de saúde. As mulheres foram informadas que todas as vagas estavam preenchidas, mas logo depois uma mulher branca foi contratada pelo mesmo atendente. Um processo criminal de discriminação racial foi aberto, mas a Justiça brasileira levou mais de 11 anos para analisar o caso e chegou a reconhecer uma prescrição que não existia no episódio, o que posteriormente foi corrigido, mas ajudou a atrasar ainda mais o julgamento. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos foi acionada e concluiu que o Estado brasileiro não ofereceu resposta judicial adequada e sugeriu a responsabilização do Estado pelo descumprimento de direitos das vítimas. Foi a primeira vez que o governo brasileiro reconheceu uma omissão desse tipo em um caso envolvendo discriminação racial na Corte. A admissão ocorreu durante as alegações finais orais apresentadas pela Advocacia-Geral da União, com a participação dos Ministérios das Relações Exteriores e da Igualdade Racial durante o julgamento do caso sediado em San José, na Costa Rica. O Estado brasileiro reconhece que esses eventos prejudicaram substancialmente o bom andamento e o prosseguimento rápido da demanda perante o Poder Judiciário, alargando injustificadamente o prazo de resposta à acusação de discriminação racial, o que resultou na violação de direitos agora reconhecida perante esta Corte Interamericana. Neste momento em que o Estado brasileiro declara ser lamentável e inadmissível que qualquer pessoa, em decorrência da sua origem étnica, raça ou cor, deixe de seguir os seus sonhos, não tenha liberdade de escolher um ofício ou profissão e eu seja saciado de experienciar a plenitude da sua própria existência. É importante destacar que a coragem de vocês nos ajuda a avançar no aprimoramento do enfrentamento ao racismo e na promoção da igualdade racial. No reconhecimento feito, o Brasil admite que foram violados os direitos à razoável duração do processo e de acesso à justiça. O país não admitiu, por outro lado, violações a outros dois dispositivos do Pacto de San José da Costa Rica referente à igualdade das pessoas perante a lei e ao compromisso dos Estados parte de adotar medidas para garantir plena efetividade dos direitos previstos no tratado. Foi destacado que o Brasil tem implementado um amplo conjunto de medidas para combater o racismo. A seguir, férias escolares chegando, você vai conferir em instantes os cuidados na hora de contratar um pacote de viagens para evitar dor de cabeça. Voltamos em instantes, fique com a gente. Com a chegada das férias escolares, aumenta a procura por pacotes turísticos. Mas nem sempre a contratação de uma empresa é garantia de um serviço de qualidade. A repórter Carolina Chaves explica que é preciso ficar atento para evitar que a expectativa de descontração e lazer se transforme em dor de cabeça. Nas férias escolares, a busca dos pais é por passeios e atrações que possam agradar crianças e adultos. Os parques aquáticos e resorts costumam ser uma boa opção e a compra com antecedência é uma maneira de garantir preços mais baixos. E é pensando nisso que muitas empresas aproveitam o momento de lazer e descontração para já oferecer o pacote para as próximas férias. Foi o que ocorreu com um casal de São Paulo. O casal que passava uns dias no Parque Aquático em Fortaleza, no Ceará, foi convidado a assistir a uma palestra de uma empresa de turismo sobre um programa de férias, com a promessa de receber brindes. Durante a conversa, os dois acabaram assinando um contrato com a empresa no valor de mais de R$ 50 mil, mas depois se arrependeram e verificaram cláusulas abusivas no documento. A empresa quis cobrar multa para cancelar o negócio e o casal recorreu à justiça. A primeira vara cível de São Caetano do Sul, interior de São Paulo, determinou o cancelamento do contrato e a devolução integral do valor pago, com base no direito ao arrependimento previsto no Código de Defesa do Consumidor. O direito do arrependimento está previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor e permite que o contratante desista do negócio no prazo de sete dias, a contar da assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço. Mas e quando o consumidor não desiste e o contrato não é cumprido? É o que tem ocorrido com clientes da URB. A empresa vendeu pacotes, não garantiu as viagens, nem devolveu os valores aos consumidores que pediram o reembolso. Um problema que vem desde o ano passado. A Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública recebeu quase 13 mil reclamações contra a agência. E só nos cinco primeiros meses deste ano já foram registradas quase 16 mil reclamações. Em agosto do ano passado, a Secretaria notificou a URB para explicar o motivo dos descumprimentos de contratos. Em abril deste ano, a Senacom abriu um processo administrativo e em maio impediu a empresa de vender novos pacotes. A URB recorreu e continua oferecendo viagens pelo site. Bom, em nota, a empresa URB reconheceu os problemas enfrentados e afirmou que todas as questões estão sendo mapeadas e resolvidas por meio de um plano de ação. A empresa afirmou ainda que está trabalhando para normalizar as atividades. Bom, ainda sobre esse assunto, a repórter Carolina Chaves, ela conversou com o advogado Arthur Rolo, que é especializado em direito do consumidor. Vamos acompanhar. Doutor Arthur, no caso do URB, os relatos giram em torno da dificuldade em receber o estorno depois que o pacote já foi cancelado pela própria empresa. Qual a primeira providência que os clientes que se sentirem lesados devem tomar? Bom, o caso da URB foi um caso muito agudo, muito provavelmente ela vai entrar em processo de falência porque ela vendeu pacotes a preços muito baixos que ela não conseguiu honrar e não vai conseguir honrar. Então, até mesmo decisões judiciais não estão sendo cumpridas pela empresa. A recomendação que a gente dá é que se conseguir um pacote alternativo, ainda que seja de um preço inferior, que os consumidores aceitem porque a situação financeira da empresa é das piores e certamente ela não vai conseguir devolver todo o dinheiro, não vai conseguir cumprir todas as decisões judiciais e não vai conseguir atender a todos os pacotes. Quanto mais demorar, mais agudo o problema vai ficar e a tendência é que ela acabe em um processo de falência. Agora, doutor, a empresa está impedida desde o dia 29 de maio de vender pacotes, né? Mas ela continua oferecendo no site. O que pode acontecer com a empresa com esse descumprimento da determinação da Senacom? Bom, o descumprimento aí da determinação da Senacom coloca os consumidores em risco. Isso é uma medida administrativa que como tal deve ser cumprida. A própria Senacom pode lacrar a empresa. A partir do momento que você proíbe a empresa de vender pacotes, fale, olha, você pode continuar funcionando desde que não venda pacotes e a empresa descumpre, isso justifica uma medida administrativa mais séria, mais gravosa, que é, por exemplo, a interdição total da atividade. Então, a Senacom, diante do descumprimento da sua decisão, ela pode interditar totalmente a atividade da URB, mas aqueles consumidores que continuam comprando estão em risco de terem problemas. Então, doutor, no caso do casal abordado no parque aquático, que citamos na reportagem, entra a questão do direito do arrependimento. Eu queria que o senhor explicasse o que é esse direito do arrependimento e se vale para casos online e também de compras presenciais. O direito do arrependimento é justamente para segurar a reflexão dos consumidores. Muitas vezes os consumidores, como aconteceu nesse caso aí do parque aquático, estão surpreendidos em momentos em que estão despreparados para realizar compras. Estão surpreendidos em momentos de lazer, estão surpreendidos em momento de trabalho, são surpreendidos em momento de passeio, momento de descanso e, às vezes, atraídos também, como aconteceu nesse caso do parque aquático, por promessas de brindes, por promessas de supostas vantagens, acabam realizando a compra no impulso. Então, o direito de arrependimento assegura que essas pessoas que se arrependeram de comprar no impulso, elas possam desfazer essa compra e ter todo o dinheiro de volta. Foi isso que decidiu o judiciário em mandar devolver o dinheiro, porque entendeu que o arrependimento foi eficaz, o arrependimento dos consumidores, e que a empresa acabou usando estratégias de marketing agressivas que acabaram dificultando o exercício da liberdade de escolha. Agora, doutor Arthur, de modo geral, o entendimento da justiça hoje tem sido mais favorável aos consumidores? Depende. Pelo menos, na nossa experiência, o que a gente tem percebido é que os tribunais de justiça vêm dando decisões mais favoráveis aos consumidores do que os juizados especiais. A grande maioria das demandas de consumo, pelo valor, acaba indo parar nos juizados especiais cíveis. Então, isso varia muito de caso para caso, de estado para estado, de juizado para juizado, de tribunal para tribunal. Ok, doutor Arthur. Mais uma vez, muito obrigada pela participação aqui na TV e na Rádio Justiça. Até a próxima. Tchau. A seguir, em Mato Grosso, Justiça Comunitária da comarca de Várzea Grande mobiliza a comunidade para a realização da campanha do agasalho. Eu volto em instantes. Colegiado do Superior Tribunal de Justiça define que demora na restituição de depósito judicial não autoriza a incidência de juros remuneratórios. Mais informações na reportagem de Jéssica Castro. A terceira turma do STJ negou provimento a um recurso especial que pleiteava a incidência de juros para remunerar capital que permaneceu em depósito judicial por quase 50 anos. Para o colegiado, os juros remuneratórios, por se destinarem a remunerar o capital emprestado, não podem compor as rúbricas que incidem sobre valor depositado em juízo. O caso julgado teve origem em 1973, quando foi feito um depósito de 400 mil cruzeiros no curso de uma ação de inventário. Em 2003, o Sessionário dos Direitos sobre esse valor propôs a ação com o objetivo de condenar o banco a restituir o valor, acrescido de correção monetária, juros de mora e também juros remuneratórios, o que levaria o total, segundo ele, a mais de 30 milhões de reais. Segundo o autor da ação, apenas em 1990 foi expedido o alvará judicial para levantamento da quantia depositada, devidamente corrigida. Mas em 1997, a instituição financeira informou que após três planos econômicos implantados no período, não havia mais saldo na conta. No julgamento da ação, iniciada em 2003, foram discutidas diversas questões, entre elas a titularidade dos valores e, ao final, o banco foi condenado a restituir quase um milhão de reais ao demandante. O Tribunal de Justiça do Pará deu parcial provimento à apelação do autor para substituir a tabela de correção usada na sentença, mas sem diferenças substanciais e para determinar que os juros e a correção monetária sejam aplicados até a data do efetivo pagamento do débito. No recurso especial dirigido ao STJ, o autor pediu a incidência de juros remuneratórios desde a data do depósito até a efetiva restituição. Ao negar provimento ao recurso, o relator, ministro Marco Aurélio Belize, explicou que os juros remuneratórios têm o propósito de remunerar o capital emprestado e rechaçou a tese de que a pretensão do autor da ação de receber a restituição do depósito estaria prescrita. Segundo o ministro, cabe ao banco depositário o dever de restituir o valor assim que houver ordem do juízo. A Justiça Federal da Primeira Região impôs multa contra o Estado de Roraima por atraso nas obras de uma escola indígena no município de Uiramutã. Os detalhes com a repórter Ana Paula Souza. A segunda vara federal de Roraima decidiu que o governo do Estado deve pagar uma multa de R$ 100 mil por descumprir a decisão judicial anterior, que determinou que fossem realizadas obras de recuperação na escola estadual indígena Cocô Isabel Macuxi. A Justiça Federal também decidiu pelo bloqueio de contas do Estado e que todo o valor seja revertido ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos. O objetivo do Ministério Público Federal, que ajuizou a ação, é assegurar a reinauguração da escola em 2024. A falta de banheiros e a precariedade da rede de abastecimento de água são alguns dos problemas de infraestrutura da escola, que tem cerca de 260 alunos matriculados, além de cursos de capacitação e graduação. Foi ampliada a interdição do Instituto Psiquiátrico Forense. A decisão do juiz Alexandre de Souza Costa Pacheco busca adequar a atuação da Justiça gaúcha às normas estabelecidas pela Resolução 487 do Conselho Nacional de Justiça. A reportagem é de Matheus Beck. Ficam proibidas novas internações e ingressos, sem exceção, independentemente da natureza e finalidade. O titular da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas de Porto Alegre entende que os dois médicos peritos em atividade devem concentrar os esforços na elaboração das perícias para a desinternação gradual dos pacientes. Nós fechamos as portas, vamos dizer assim, para o ingresso de novos pacientes, de forma que a gente possa vir a cumprir a Resolução 487 do CNJ, que prevê o fechamento desses institutos que têm um caráter asilar, uma natureza asilar de internação e não um conceito mais hospitalar. Tem muito mais um caráter punitivo de pessoas com portadores de transtorno mental do que um ambiente propício a um tratamento efetivo. Com isso, estão canceladas todas as perícias de incidentes de insanidade mental a partir de 1º de setembro. A ideia é garantir a realização daquelas marcadas até 31 de agosto. As equipes técnicas têm 60 dias para informar quais pacientes mantêm vínculos familiares, quais podem ser atendidos dentro da rede de atenção psicossocial e quais têm perfil para atendimento em residenciais terapêuticos. Além disso, a SUSEP e a Secretaria de Justiça têm 30 dias para dar mais informações. Cada paciente está no nível de tratamento. Eles vão evoluindo conforme as suas características pessoais, conforme eles vão respondendo ao tratamento. Então, dependendo do tipo de resposta ao tratamento, alguns já têm condições, por exemplo, de obter uma alta progressiva e até mesmo uma desinternação. Outra interdição parcial do IPF foi determinada em novembro do ano passado. Com a proibição do ingresso de pessoas oriundas do sistema prisional ou com internação provisória. Também foi proibida a permanência de pacientes na triagem por mais de 15 dias. As mudanças no Instituto Psiquiátrico Forense seguem as diretrizes da política antimanicomial. Em Mato Grosso, a Justiça Comunitária da comarca de Várzea Grande mobiliza a comunidade para a realização da campanha do agasalho. A iniciativa tem o objetivo de arrecadar roupas, calçados, edredons, cobertores e agasalhos adulto e infantil para serem distribuídos à população mais vulnerável. A reportagem é de Carlos Celestino. Com um sorriso estampado no rosto e um abraço caloroso, a dona Marinalva e as filhas receberam a equipe da Justiça Comunitária da comarca de Várzea Grande, que levou roupas, sapatos e cobertores. A ação de solidariedade atende famílias em situação de pobreza que precisam de ajuda para se aquecer durante o período intenso de friagem em Mato Grosso. Não tem dinheiro para estar sempre comprando, né? E vai acabando, os que tem vai acabando, porque vai crescendo as crianças. E aí a gente estava despreparado mesmo. Então, essa chegada foi maravilhosa mesmo. É uma bênção de Deus, né? Porque a gente realmente precisa de alguém olhar para a gente assim. A gestora da Justiça Comunitária falou da satisfação pelo trabalho realizado para ajudar os mais necessitados. Eu fico muito emocionada, de certa forma, infeliz e vou buscar mais e mais para ajudar, não só essas famílias aqui, como outras mais que precisam também. Durante a semana, serão entregues cobertores que foram comprados com valores doados pelos servidores. Nós conseguimos arrecadar uma certa quantia em dinheiro e resolvemos reverter tudo para cobertores, para as famílias mais carentes. Depois de bastante divulgação dessa campanha, já recebemos várias ligações de várias famílias, com cinco, seis filhos. Vamos dar prioridades para essas famílias. Que bacana! Hoje a gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde. Até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho